Matao Uma província neva Nos lares aconchegados Um sentimento conserva Os sentimentos passados Coração oposto ao mundo Como a família é verdade Meu pensamento é profundo Estou só E sonho saudade E como é branca de graça A paisagem Que não sei Vista de trás da vidraça Do lar Que nunca terei Matao Matao Legenda por Sônia Ruberti